Hoje a gente fala aqui diretamente de Arroio 30, onde a gente segue produzindo aí uma série de reportagens sobre a atual situação das rodovias que cortam todo o meio oeste catarinense. Essa série de reportagens que vai ser vinculada aqui mesmo no RBV Notícias nas próximas semanas tem como intuito de mostrar aí toda essa questão que vem trazendo alguns problemas graves, inclusive para a economia local. A gente está em Arroio 30, isso porque o prefeito do município, Alceu Dirfeu Kilker, é também presidente da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, a Marpe. Durante a nossa entrevista, durante a conversa aqui na Prefeitura do Município, ele trouxe outras questões importantes que a gente vai trazer agora para quem está nos acompanhando. Isso porque o prefeito esteve representando os 15 municípios da Marpe há alguns dias atrás, lá na capital do estado, Florianópolis, levando considerações e questões dos prefeitos para o governo do estado. Questões essas que envolvem o pagamento aí de promessas, de campanha e também de verbas do governo passado e que foram prometidas pelo atual governador Jorginho Melo para todos os municípios da região. São obras aí como o caso aqui do município de Arroio 30 e de verbas no valor de 150 mil reais que vem aí para a pavimentação de algumas estradas do município. Vocês acompanham agora a fala do prefeito que explica como ele saiu aí dessa reunião com representantes do governo do estado de Santa Catarina. Então, quero citar aqui como exemplo o nosso município de Arroio 30. Eu tinha uma pendência de 150 mil reais, que era um calçamento no interior, na linha São Roque, que estava pendente desde o governo passado. Tinha uma pendência de 5 milhões, que era o distrito, asfalto ao distrito industrial aqui do município de Arroio 30, onde o governo anterior tinha pago um milhão e ficou quatro milhões. Ficou essa pendência, onde nós já tínhamos feito a prestação de contas tudo direitinho. E um outro pedido que eu tinha era de um kit, de uma ponta da defesa civil, onde esses três recursos o governo Jorginho Melo assumiu, queria repassar e assumir para fazer em breve. E tanto é que demorou tanto tempo, já são quase dois meses e meio que ele esteve na nossa associação, e não está saindo do papel. Então, me deram uma notícia boa, não só para o município de Arroio 30, mas todos os municípios, que ele iria iniciar o pagamento das obras abaixo de um milhão de reais antes do dia 15 desse mês. E quero frisar aqui que eu tinha de 150 mil aqui no município de Arroio 30, que era por calçamento, já está na conta o dinheiro, então eles, o que falaram, cumpriram, pelo menos pelo município de Arroio 30, e essa de um milhão de reais, falaram que são quatro parcelas de um milhão para o asfalto, a área industrial, que iria iniciar o pagamento a partir do dia 15 desse mês. Então, espero que seja cumprido o que ele falou para os nossos prefeitos, e que a gente, assim, sofre perante a população que o povo cobra do prefeito. A gente está aqui de frente com o povo, e não do governo. Então, eles acham que a culpa é do prefeito. E não é por aí, porque todos os prefeitos, eu, como presidente da Marpe, mas todos os outros 14 prefeitos da Marpe, eles correm atrás, brigo para que os recursos venham para os seus municípios. Para quem está nos acompanhando ainda, o prefeito Alci, o Dirfe, o Kielker, ele trouxe uma questão importante. Essa relação entre os prefeitos dos municípios, que fazem parte da Marpe, e também de outros prefeitos de Santa Catarina, com o governo do estado. Ele afirmou que, nesse momento, existem, sim, essas cobranças por parte dos prefeitos para com o governo, mas ainda leva-se em conta um pouco a questão do tempo em que esse governo está ali ocupando o cargo, já vista que foram eleitos aí em 2022. Porém, ele pondera de que essa existência do atual governo já está quase completando um ano. O povo, a população, não entende isso. É uma situação muito complicada, que tem que se fazer o quanto antes possível. Então, assim, eu voltei para Arroio 30, para a nossa região, assim, contente até com o que eu ouvi por parte dos secretários, secretários adjuntos lá da Casa Civil, de que o governo vai começar a cumprir com esses pedidos que tem em cada região, cada município. João e Ramon, a gente segue aqui em Arroio 30, nos municípios da região da Marpe, acompanhando aí, observando a atual situação das rodovias... e aí e aí Obrigado.